O próximo vereador é inscrito, PMB, Ezequias Barros, com a palavra, cinco minutos. Bom dia, presidente Marcelo Facinello, demais vereadores da mesa, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, aqueles que nos veem pela internet. Eu venho nessa manhã, vereador Facinello, agradecer. Ninguém faz nada sozinho. Nós fizemos no sábado o que era o Curitiba Sem Drogas, lá no Ópera de Arame. Eu quero começar agradecendo a Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, e aos servidores da Fundação Cultural de Curitiba. O diretor Edson Bueno, Cláudia Sávi, foi quem instruiu todo o processo, Jaciel Teixeira, Crisanto Mendes e todos os funcionários ali da Fundação Cultural que colaboraram para que o Quero Curitiba Sem Drogas apareça. Está aí as imagens do evento. Não sei se tem som, ou é só? Eu não sei, por isso estou perguntando, né? Pode soltar aí. Aí é o Morada, o grupo que veio de fora, de São Paulo, Taubaté. Hoje a banda mais famosa do Mio Vóspero. Pode soltar som aí nesse negócio. 2.500 pessoas do Ópera de Arame, lotado. Pessoal da GAP aí, a ginástica artística baranaense fazendo uma participação. É isso aí. Foi apenas uma pinceladinha do que foi o evento, o presidente foi muito bacana, cerca de 2.500 pessoas estavam lá, o ópera de arame todo lotado, foi muito bacana receber essa juventude, que veio para dizer que não quer uma cidade tomada pelas drogas. Foi um tempo de conscientização, orações pela cidade, alguns pastores que estiveram ali orando pela cidade, orando pela juventude curitibana e paranaense, brasileira, por que não? Então foi um momento bem interessante para todos nós que estivemos ali e eu quero agradecer na pessoa do meu assessor Murilo, todos os meus assessores, toda a minha equipe, cerca de 30 pessoas que se ofereceram para trabalhar no evento gratuitamente e trabalharam. E o evento foi das 18 horas até, até a meia-noite e 5, quando terminou a última banda aí, Morada Cantando. Eu vou depois falar a respeito do ópera de arame para um outro lado, para uma outra situação, mas hoje eu só quero agradecer a todos que contribuíram. Tem uma galera jovem lá do SIC, o pessoal do Tabernáculo de Davi, 700 pessoas somente de uma igreja, vereador Sabino Piccolo, estavam lá e trocaram. O que é mais importante é o que nós podemos ajudar as comunidades terapêuticas. São cerca de 500 kits de shampoo, condicionador, pasta de dente, escova de dentária, sabonete e um rolom ou um aerosol, que a gente distribuiu para as comunidades terapêuticas para que elas possam entregar. Muitas vezes as pessoas chegam nas casas, nas comunidades terapêuticas sem recurso nenhum e não tem sequer um shampoo ou um sabonete para tomar banho. Então foi algo que aconteceu no meio do evento, onde a gente pôde contar com a ajuda de tanta gente que fez do Quero Curitiba Sem Drogas esse ano um sucesso. Muito obrigado, um ótimo dia, ótima semana a todos. Obrigado, vereador Ezequias Barros. Legenda Adriana Zanotto